Fala, filhos! Mais um Review na Motosprint, continuando a linha Suomi, modelo Speedstar. Esse é um capacete que eu gostaria que tivesse naquele comparativo que eu fiz de capacetes com óculos interno. Certamente ele ia estar brigando no topo se não fosse o topo, tá? Por que eu falo isso? Bom, já dei a dica que ele tem óculos interno e o manuseio dele é aqui na lateral esquerda, certo? Muito bem. Só que o casco dele é tricomposto, mesmo material que é usado no SR Sport, ou seja, então é top de linha, tá? Então carbono, kevlar e fibra de vidro. Muito bem, não para por aí. O interior também, a camada de EPS é multidecidade também, igual o SR Sport, para diversas absorções de tipos de impacto. É uma multidecidade para diversos tipos de impacto. Então impacto baixo, impacto de médio, impacto de alto, ou seja, luxo também. Continuando. O desenho dele, também feito com túnel de vento, estudo, tá? E ele também é diferente, você pode ver que ele é um pouco mais trabalhado. O spoiler também interno, é que você não vai conseguir enxergar, mas aqui atrás tem saída de ar, tá? E embaixo aqui, o inferior, é como se fosse uma faca aqui, bem fechadão, sabe? E até embaixo também, o término dele aqui, ó, também é diferente, tá? Então é um casco com propósito também, para quem às vezes vai usar uma bolha mais baixa, enfim. Ele tem um estudo justamente por ter óculos internos, então não dá para saber muito bem qual vai ser o tipo de moto a ser usada. Então ele foi feito os testes para... Eu vou até colocar o vídeo aí no lateral, túnel de vento, incidade máxima, mínima, enfim. Para ele estar também trabalhando, inclusive, a ventilação interna, luxo, para você não suar. Exemplo que eu vou te falar, por exemplo, quando eu fiz o... É o review do capacete, mas agora eu me lembro de outra coisa. Assim de conta, é a bolha gigante, né? Então ali, o que acontece? Não vem vento e você acaba transpirando mais. Então também tem essa questão aqui. Falando de transpiração, entrada de baixo, inferior, tá? Manuseio fácil, para quem está com luva. A superior também, ó, grande, tá? Como eu falei, continua aqui, o fluxo sai aqui, você não vai conseguir ver no vídeo. Eu até tentei filmar perto aí, mas não deu muito certo. Não sei se chegando assim vai dar mais certo. Também acho que não deu muito certo. Mas se você vir na loja, vai dar certo daí dessa vez. Viseira. Preparada para pinlock, então ela não é anti-embaçante, mas já tem um espaço aqui certinho que facilita. Inclusive, se você precisar de pinlock universal, tem aqui. Trava na lateral, ó, o fecho aqui, ó. Então você vem, ela tem um estágio aqui e o último que você trava. Bom campo de visão e muito fácil a troca. A lingueta é essa aqui, ó. Talvez ficou um pouco escura aí na imagem para você ver, mas aqui você vai enxergar a cor melhor, ó. Essa aqui, tá? Porque eu gravei com o outro celular aí eu substituindo a viseira. E aí pode ser que nessa parte fique escura. O interno, forro antibacteriano, antialérgico, um acabamento premium, tá? Que vai ficar macio na sua cabeça. Duplo D, que é o mais seguro que existe. Então é um capacete, senhores, para quem procura um casco tricomposto, leve, com estudo, trino de vento, óculos interno. Ah, inclusive, pô, desculpa, outro detalhe importante. Você que usa óculos também, ó. Tem até o caminho certinho aqui para encaixar óculos. Se não ficou claro aí, vai ficar claro na imagem que eu vou colocar agora. Então, assim, senhores, uma opção irada aí para quem quer investir num casco para usar em diversos tipos de modelos de moto. Gostou desse final? É isso. Espero que você tenha gostado. Mais um review na motosprint. Luxo capacete suome. Esse modelo aqui é o Speedstar. É nozes. Um beijo em vossos corações. Um beijo em vossos corações.